A paz do Senhor, crianças! Como é que vocês estão? Mais uma EBD online. Eu estou muito feliz por estar aqui. Mais uma lição. Vamos fazer uma oração para iniciar. Já começamos falando com o Papai do Céu, tá certo? Vamos orar, fechar os nossos olhos. Querido Papai do Céu, te agradeço por este momento, por mais uma lição da EBD. Muito obrigada por cada criança que está nesse momento o Senhor assistindo essa aula. Abençoa cada família. Fala conosco através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém! Crianças, hoje vamos para a lição de número 8. Já, não é? No instante, esse tempo está correndo. E o tema do nosso trimestre é conhecendo a viagem do povo de Deus pelo deserto. Quer dizer que nós estamos viajando pelo deserto, né? Viajando através das histórias da Bíblia. E eu sou a tia Janete. Você já me conhece, mas eu preciso me apresentar, né? Sou professora da classe de primários, que tem a faixa etária de 7 e 8 anos. E hoje o tema da nossa lição é Águas Amargas e Águas Amargas. Vocês já beberam alguma água amarga na vida de vocês? Não, né? Eu também nunca bebi. Mas é o título da lição de hoje. Mas antes de a gente ir para a nossa lição, o que é que a gente faz depois da oração? A gente faz a leitura da Palavra de Deus, não é? Vamos lá. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5 e no versículo 6. Vou fazer a leitura aqui e você acompanha comigo aí na sua Bíblia, tá certo? Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Isso mesmo. A tia Janete trouxe aqui um versículo bem bonito para vocês memorizarem a Palavra de Deus. Eu vou falar e vocês vão repetir, tá certo? Fala bem alto que é para eu escutar daqui. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Está escrito em Mateus, no capítulo 5 e no versículo 6. Vamos mais uma vez? Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Mateus, capítulo 5 e versículo 6. E aí, será que vocês são crianças felizes? Será que vocês têm tido essa sede de fazer a vontade de Deus? Isso é a Palavra de Deus que diz que feliz é aquele que faz a vontade de Deus. E se você ainda não faz a vontade de Deus, procure fazer a vontade de Deus para que você se torne uma criança feliz. Amém, crianças? Vamos lá agora para a nossa lição de hoje. Vamos lembrar um pouquinho da aula passada. Vocês lembram que teve como título, e aí quem sabe, protegidos dia e noite. Isso mesmo. O nosso Deus, ele vinha protegendo o seu povo, os israelitas, de dia e de noite. Se você não tem sua lição, você pode acompanhar na Bíblia, tá certo? Porque a leitura, essa história, se encontra lá no livro de Êxodo, no capítulo 15, nos versículos 22 a 27. Tá certo? Livro de Êxodo, capítulo 22 ao 27. Versículo 22 ao 27. Mas voltando aqui para a nossa lição, vocês viram na semana passada que Deus estava cuidando do seu povo de dia, com a coluna, de nuvem, protegendo o povo do deserto, daquele calor imenso. Será que vocês já andaram no deserto? Imaginam que estamos vivendo num tempo de calor hoje, mas não se compara com o deserto. Mas aí Deus, de maneira sobrenatural, tá certo? Ele colocou lá uma coluna de nuvem que protegia o seu povo do sol durante o dia e durante a noite. Para quem não sabe, é muito frio no deserto. É verdade. Enquanto que durante o dia é muito calor, durante a noite é muito frio. Então Deus enviou uma coluna de fogo. Por quê? Além de iluminar o caminho do seu povo, ainda, olha, esquentava do frio do deserto. Tá certo? E dando continuidade, chegando na lição de hoje, certo? O povo estava caminhando, ó, no deserto. Passaram-se três dias caminhando num deserto de sul. E vocês não sabem, com sede, começou, não tinha água para beber. Não encontravam água. Imagina se você passasse três dias e você aguentava. Eu não aguentava, não. Acho que ninguém aguentava, não. Não é possível que nosso corpo precisa de água para sobreviver. Nós precisamos de água, não é? Quando a gente passa uma manhã, às vezes vai para algum lugar, está na escola, esquece aquela garrafinha de água e fica ali, tia, estou com sede, não tem copo, não. Então imagina, três dias. E eles chegaram a um lugar chamado Mara. E Mara quer dizer amargo. E isso, quando chegou lá nesse lugar chamado Mara, sabe como era a água? Mara, eita gente, a água era amarga. E como é que eles iam beber água amarga? Não tinha como beber água amarga. E aí o povo começou, Moisés! Moisés não era o líder do povo, né, de Israel ali? No deserto, Moisés, a gente vai morrer de sede. Como é que a gente vai beber essa água? E aí, o que a gente quer beber? Começou aquela comprança em Moisés. Moisés, imagina, o povo de Israel era grande, não era uma multidão. E o povo reclamando. O que é que Moisés fez? Moisés, ó, orou a Deus. Pediu a Deus, Deus me ajude. Esse povo está aqui querendo beber água, está com sede. E essa água amarga? Não é? Moisés orou. E Deus disse a Moisés, tá certo? Que jogasse um galho de árvore naquela água. E foi o que Moisés fez. Moisés jogou um galho de árvore, certo? Naquela água. E vocês não sabem, né? Porque o nosso Deus é maravilhoso, não é? É o Deus do impossível. Quando Moisés jogou aquele galho de árvore na água, aquelas águas se tornaram doces. Doce entre aspas, não é? Porque a água não tem gosto. Mas aquela água ficou boa para beber. E aquele povo pôde saciar sua sede e beber. E naquele lugar ali, tá certo? Deus, ele deu leis aos israelitas. Deus disse para eles que eles, se eles obedecessem a lei de Deus, não é? Se eles guardassem os mandamentos, se fizessem a vontade de Deus, Deus não ia permitir que aquelas doenças que alcançaram o povo do Egito. Lá no Egito, não iria chegar o seu povo. Eles não iriam ser cometidos pelaquelas doenças, porque o Deus é o Deus que cura. Deus deixou para ele essa palavra. E depois, eles chegaram no lugar chamado Elim. Depois disso, depois disso. E lá, sabe o que eles encontraram? Doze fontes de água. Meu Deus! Não é para você ficar emocionado com uma coisa dessa, não é? Imagina, num deserto, nosso Deus realmente é o Deus do impossível. Eles encontraram doze fontes de água e setenta palmeiras. São árvores, né? Imagina, num deserto, você não tem essas coisas. Mas o nosso Deus, Ele proveu para o seu povo setenta palmeiras e doze fontes de água. E ali, eles, ó, armaram o seu acampamento e ficaram ali por algum tempo. E a gente percebe, não é? Através dessas lições, até hoje, o quanto Deus cuida do seu povo em cada detalhe. Não é isso? Primeiro, quando o povo estava lá no Egito, sendo escravizado. E Deus, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira que a gente não consegue nem explicar, fez com que o povo atravessasse o Mar Vermelho a pé e seco, não é? E chegasse do outro lado. Depois, Deus fez o quê? Protegia o seu povo de dia e de noite. Como eu tinha comentado logo no início, com a coluna de nuvem e a coluna de fogo. E agora, Deus faz algo maravilhoso. Na vida deles, pegou, né? Transformou aquelas águas amargas em águas doces. O nosso Deus, realmente, Ele cuida de cada um de nós. Tá certo? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que se preocupar somente em fazer a vontade de Deus. Nós não temos que nos preocupar com o que nós vamos vestir, nem beber, nem o que comer, não. A nossa principal preocupação é fazer a vontade de Deus, como Deus falou para o seu povo. que se eles estivessem fazendo a vontade de Deus, não iria acontecer com eles nenhuma doença, como tinha acontecido com o povo egípcio. E o que é que a gente também aprende através dessa lição? Que se nós, não é? Tivermos sede, ou seja, vontade de fazer, não é? Vontade de fazer a vontade de Deus, o que é que vai acontecer? Nós vamos nos tornar pessoas felizes. Não é verdade? Não é assim que diz? É a palavra de Deus que nos diz. E o nosso Deus, que é o mesmo Deus que cuidou do seu povo lá no deserto, é o mesmo Deus que cuida de nós ainda hoje, não é? Se nós hoje temos o que comer, temos o que vestir, não é? Temos onde nos abrigar, é por conta de quem? De Deus, que a palavra de Deus diz que sem mim, nada podeis fazer. E que a gente possa, a partir dessa lição, ter essa compreensão de que o principal é fazer a vontade de Deus. E que a nossa preocupação seja essa, de fazer a vontade de Deus. Nós estamos na lição de número 8, mas ainda temos muito a aprender, não é? Muitas maravilhas, nós ainda vamos ver nas próximas aulas que Deus tem feito, que Deus fez com o seu povo durante a caminhada dele no deserto, tá certo? que você possa guardar em seu coração esta palavra e que possa sempre buscar fazer a vontade de Deus. Tá bem, crianças? Eu estou muito feliz com mais uma lição. Amém, crianças? Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou, cantando eu vou, Deus é bom pra mim, a paz do Senhor! Beijo no coração de vocês. Até a próxima aula! Você sabia que a livraria Arca Missionária vai até você? Pois é! Para a sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso pra que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 819-8286-7808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária cada dia mais perto de você.